Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E eu vou ler aqui uma pergunta. Na verdade, essa aqui talvez seja a rápida resposta, depois eu quero fazer uma segunda. Essa aqui é da Leila Lopes. Israel, ouvi seu pai falando do tempo que você esteve nos Estados Unidos e que acabou o dinheiro. E ele te mandou orar. Falou sobre você estar na fila de uma lanchonete sem dinheiro pra comer. Porque Deus o conduziu a entrar nessa fila. Gostaria de ouvir a sua ótica desse testemunho. Ok, vamos lá. Esses dias alguém... Eu estava no Instagram e eu vi um meme no meu feed. Nossa, eu era assim. Esse pai deixou o filho passar fome pra ensinar uma lição. Parecendo uma igreja. Daí eu rio e falei, nossa, cara, esses memes de crente, né? Não, peraí. Eu dei um zoom assim e era o meu pai. Nossa, que louco! Eu peraí, eu sou o filho que passou fome. Mas, realmente, cara, você está no livro da maturidade, tem algumas mensagens, o pessoal fala bastante dessa história. Mas o rolê foi assim. Eu tinha me mudado pra fora de casa. Estava lá nos Estados Unidos, com o salário sendo dividido por três. Então, assim, as contas eram osso. E eu tive uns imprevistos. Eu tive que tirar um óculos. Eu acho que foi isso. Eu tive que fazer óculos e eu peguei o mais barato que eu conseguia na época, mas ainda foi meio fora do meu orçamento. Aí eu liguei pro meu pai porque faltavam três dias pra virar um mês. Então, eu liguei pro meu pai porque meu pai era o chefe do meu chefe, entendeu? Eu trabalhava na editora. Trabalhei online de lá. Eu trabalhava na editora. Eu falei, pai, não dá pra eu ser pago três dias mais cedo? Eu pedi isso. Eu pedi pro salário ser adiantado três dias. Ou, eu acho que foi isso. E, na época, também ele dava uma ajuda. Porque, na época, estava difícil pra mim, com o trabalho que eu fazia, sem poder trabalhar lá, arcar com todas as despesas e tudo. Então, ele tinha uma ajuda, sim, mas era contada e era isso aí. E eu pedi... Eu não lembro se eu pedi pra ele adiantar o salário ou a ajuda dele. E ele falou, não. Eu falei, pai, você não tá entendendo. Não tem dinheiro. O dinheiro acabou. Tipo, eu não tenho o que comer. Não é força de expressão, né? Não é força de expressão. Eu não tenho o que comer. Eu já não almocei, já não tomei café, não almocei e nem vou jantar hoje. Ele falou, então, jejum. Rapaz! Nossa, mano! Aí, meu pai disse o seguinte, se você não estiver passando tanto fome que você não consegue levantar, já aproveita e fica no chão, lá na sala de oração e nem vai embora. Ela fica aberta o tempo inteiro. Ele me falou... Mas que pai é esse, gente? É um pai com visão, entendeu? Cara, você acha que eu bagun... Eu falei pro meu pai, você não tá entendendo. Não foi uma culpa minha. Eu não baguncei meu orçamento. Eu tive uma emergência. Olha o que meu pai me disse. Meu pai me disse que se eu não tinha... Ele me falou assim, se você não tinha um fundo de emergência no seu orçamento, você bagunçou o orçamento. Ele falou, a vida é assim. A vida não vai agir de acordo com o seu orçamento. Cara, você acha que depois dessa experiência, que eu não comecei um fundo de emergência, eu não mudei o meu jeito? Cara, foi uma lição muito importante. Naquele momento, meu pai foi muito sensível. Parece irônico dizer isso, né? Meu pai foi muito sensível. O que acontece? Um monte de gente diz, nossa, você casou com 18 anos, quero casar com 18 anos. Nem todo mundo quer começar a trabalhar com 15, né? Exatamente. Nem todo mundo quer começar. E meu pai sabia do meu sonho, sabia do que eu tava pensando pra vida. E ele sabia que ele precisava me preparar. Cara, aquilo foi uma lição muito importante. Porque, se não... Cara, se meu pai tivesse usado mole uma vez, eu ia vir com outra, entendeu? Não demorou muito pra ter outro desafio no meu orçamento. Então, cara, foi muito forte. Mas, durante esse tempo, eu lembro um dia, nesse jejum meu, que não tinha dinheiro pra comer, eu tava lá na sala de oração, né, jejuando. E eu lembro que, cara, eu tava lá na presença de Deus e eu pensei, mano, um café da manhã é tão bem agora. Eu falei, Jesus, você é meu pão, mas... Mano, eu tava com fome mesmo, brother. Eu tava com fome. Eu tava com fome. Falei, nossa, cara, um café da manhã é muito massa agora. E o Espírito Santo me falou, claro, sim. Ele falou, vai lá tomar café que já tá pago. Aí, o que eu fiz? Sem dinheiro, eu fui lá, entrei na fila do café. Tipo, ele falou que tava pago. Quando chegou na minha vez, o cara que tava na minha frente, falou, ah, e o que ele quiser, na hora que ele tava pagando o pedido dele. Caramba. Aí, eu falei, ah, não, não precisa. Ah! Não sei o que eu tava pensando. Tá certo com S. Ah, não precisa. Aí, o cara falou, não, não, o que ele quiser. Aí, eu pedi, ah, então me vê um café. Me vê tudo. Me vê um café, preto, só, tipo, só um café. Aí, o cara falou, não. Ele veio pra manhã e falou, o que ele normalmente pede, se ele vem aqui? Aí, eu falei, pega o muffin ali. Ele falou, então, vê esse muffin também. Vê um café melhorzinho pra ele. A moça falou o que eu pedia normalmente. Era um anjo. Era um aluno lá. Mas foi um anjo pra mim. Aí, o cara ainda pegou o troco e botou no meu bolso. Deu um tapinha nas costas e valeu, falou. É, mano, isso é demais, velho. Cara, tipo assim, foi doido. Mas isso foi uma parada. Porque, nessa época, por exemplo, o orçamento tava difícil. E eu tava pensando em casar. E eu tinha planos e coisas pra melhorar o orçamento. Mas eu falava, Deus, hoje tô penando pra cuidar de um. Eu não vou casar pra não cuidar de minha esposa. Quando você foi fazer o IHOP e você não tava casado. Não. Mas eu tava namorando a Pri. A gente noivou enquanto eu tava no IHOP. E eu tava orando ainda sobre pedir ela em casamento. Eu ainda tava com esse medo. Falei, Deus, eu sei da minha responsabilidade de ser provedor do meu lar. E eu não quero... Não tava provendo nem pra você, quase. Eu não queria colocar a Pri em apuros, né? Aí, cara, nesse dia que eu tava orando, Deus falou comigo muito claro. E foi aí que eu decidi pedir ela em casamento. Que, tipo, zerou o medo, assim, de... Deus falou pra mim, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de você. Eu vou cuidar de vocês. Plural. Falei, fechou. Tipo assim, eu não fui irresponsável. Obviamente, eu tinha um plano e tudo. Inclusive, antes de saber como que eu ia fazer, eu ainda prometi que eu ia pagar a faculdade da Priscila. Depois que a gente casasse. Então, quando a gente casou, eu fui preparando, eu fui guardando dinheiro, eu fiz uns rolos, sabe? Fui fazendo o que eu podia. Eu fiz um empréstimo com o meu pai de uma parte. Falei, ó, se eu emprestar do banco, tem que pagar juros. Se eu emprestar de você e tal, esse serviço você vai descontando tanto de quanto você me paga, até não sei quando eu vou ter pago esse... Então, fui planejando e tal. E aí, quando saiu a música, cara, e a gente recebeu naquele ano e tal. Acho que foi... Na verdade, porque eu já fazia vídeo desde 2015, se não me engano. Em 2017, que saiu minha autorização de trabalho nos Estados Unidos, porque até essa autorização sair, esse documento que eu podia trabalhar nos Estados Unidos, eu fui com visto de estudante que eu não podia trabalhar. Então, eu nunca fiz nada. Inclusive, cara, nossa, aparecia cada oportunidade. Falei, não, velho, eu vou fazer certinho, não recebi um tostão. Até esse dia que chegou a minha autorização. Aí, no dia que chegou a minha autorização, automaticamente no Google bateu, que associou a minha documentação com o meu nome e tal, e entrou um cheque do Google, que eu já estava, tipo, dois anos sem receber. Ah, o Google não podia nem te pagar. Não, eu tinha colocado em pausa. Porque eu escrevi lá, estou esperando tal documentação, deixei em pausa. Quando saiu a documentação, eu não precisei nem ir lá mudar, ele já leu automático. Mano, mas o Google é parada do YouTube. Que louco. Cara, e você até isso travou? Eu pausei. Você pausou? Caramba. Pausei. E quanto foi? Mas era o AdSense de outras músicas? Do que era? Não, é porque eu coloquei, como eu sabia que ia para os Estados Unidos, eu coloquei pra receber nos Estados Unidos. E deixei pausado. Então, mas era o AdSense de quê? Era o pagamento... Da música, dos vídeos. É que eu tinha vídeo, já estava fazendo vídeo fazia dois anos. Então, aí naquele dia... Ele travou. Foi bom. Travei, cara. Foi bom. Foi bênção. Foi bom para eu sentar no sofá e chorar. Conseguiu tomar um cafezinho. E lembrar da minha geladeira vazia. Amém. Comprei Danone. É que a gente faz isso com o convidado de vez em quando. E pagar a faculdade de minha esposa à vista naquele dia. Glória a Deus. O ano. Então foi bastante mesmo. Que bênção. Glória. Então, cara, olha que doido. Mas eu digo isso como encorajamento, assim. Porque, cara, Jesus disse no seguinte, Mateus 6, 33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Então, assim, eu não estou... Obviamente, a gente não negligencia a nossa responsabilidade, especialmente como um homem. Sim. Mas, cara, confio, assim. Tipo, assim, é muito melhor que a força do seu braço. São experiências que Jesus quer proporcionar. Então, assim, Deus me mostrou como era Ele cuidando de mim e não o meu próprio sustento, não o meu próprio trabalho. Eu já fui para o casamento com essa cabeça. Eu ia estar continuando trabalhando. Mas, cara, imagina. Eu recém-casado, aceitei um ano de trabalho ofertando salário de volta, cara. sem saber o que ia acontecer, entendeu? Porque Deus falou. Mas Ele sempre faz, surpreende a gente, cara. Então, eu tive essa. Passei fome lá em Cacias mesmo. Inclusive, quando a gente estava namorando, na verdade, cara, eu, assim, ficava os dias sem comer. Durante a semana eu ia abrir, assim, eu ficava sem comer, comprava umas coisas barates, assim. E só para, tipo, no final de semana, quando eu viajava e ver ela, levar ela num sustento, entendeu? Parecia que a coisa estava boa. É o famoso economizar no almoço para comer a janta. Exatamente. Eu sei bem, porque, mano, passando uma fome, estou magro, velho. Ultimamente. Tá, magrão. Rapaz. Mas essa é a história do como meu pai me deixou passar fome e eu sou extremamente grato por isso. E na hora você deu uma raiva? Fiquei revôto. Eu falei, cara... Você está loucão, pai. É, o homem não... Nossa. Na hora eu fiquei revoltado. Pai, eu tenho seu sobrenome. Eu perguntei para ele. Eu perguntei, tipo, está sem dinheiro? Está complicado? Ele, não. Dinheiro está bom. Está ótimo. Só me vou mandar. Inclusive, hoje a noite eu vou no japonês com a tua mãe. É verdade. Ah, enquanto eu estava jejuando, ele me mandou foto na churrascaria. Mano. Mito. Cara, vários amigos do teu pai falam sobre um lado zoeira, never antes dele. Isso é sarcástico. Que ninguém tem ideia. Isso é sarcástico. Você tem que trazer ele aqui para você entender. Mano, não. Você tem que trazer ele aqui para a gente. Tchau, 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 tchau Obrigado.